Hoje o texto que vamos meditar é Provérbios 21.11 Que fala que quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria E quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento Muito engraçado o texto, porque é que fala que quando o zombador é castigado Não é ele que recebe o conhecimento não, é quem está assistindo É o inexperiente que olha e fala, olha ali o que está acontecendo com esse zombador Mas o texto continua dizendo que quando o sábio recebe instrução Ou seja, quando o sábio é corrigido, ele aprende Ou seja, tem duas formas de você aprender Você aprende com seus próprios erros ou você aprende com os erros dos outros Eu acho que Deus sonha, sonha em nos ver aprendendo com os erros dos outros Para a gente não precisar de viver a gente mesmo, as nossas próprias tribulações e lutas Mas se a gente não aprender, vamos ter que viver na pele para a gente aprender Seja você esse que aprende, observando os outros, sem ter que viver nada de tão ruim Seja louco por Jesus Música Música Música